Uma psicóloga foi morta, achada morta em porta-malas de um carro. A notícia vem de Minas Gerais. Está aqui a foto dela, da psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, de 37 anos. A reportagem é do Rodrigo Escapola Tempore, nosso colega do UOL de São Paulo, fala sobre essa psicóloga que foi encontrada morta no porta-malas do próprio carro na garagem da casa dela na manhã de ontem, em Pouso Alegre, Minas. Ela estava com mãos e pés atados, além de roupas e capacete de ciclismo. O marido da vítima, um médico veterinário de 62 anos, foi quem encontrou o corpo e ligou para as autoridades. Segundo a PM, não havia sinais de arrombamento na casa e nada foi roubado. O caso já está sendo investigado e, por enquanto, ninguém foi preso. A psicóloga Marilda Ferreira dos Santos, de 37 anos, encontrada morta no porta-malas do próprio carro.